Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Salute Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo, Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje dia 7 de setembro celebra a igreja a vida dessa grande santa, Beata Eugênia Pico. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Alésia, na Galha, hoje Alice Sainte-Reine, na França, Santa Regina, mártir. Data da morte incerta Em Pompeiópolis, na Cilícia, na Aldierna Turquia, São Sozonte, mártir. Data da morte incerta Em Benevento, na Campânia, região da Itália, os santos mártires Festo, Diácono, e Decidério, leitor. Morte no século IV Em Orleães, na Galilionense, hoje na França, Santo Evúrcio, bispo. Morte no século IV Em Aosta, nos Alpes Graios, atualmente na Itália, São Grato, bispo. Morte no século V 6 Em Briouil, no território de Trois, na França, os santos Memório e Companheiros, mártires, que, segundo a tradição, foram mortos por Átila, rei dos Hunos. Morte no século V Em Chalon-sur-Marne, na Galilionense, hoje na França, Santo Alpino, bispo, que foi discípulo de São Loupo de Trois. Morte no século V Em Nogem-sur-Seine, no território de Paris, também na atual França, São Clodoaldo, presbítero, de família régia, que, depois de terem sido mortos seu pai e seus irmãos, foi acolhido por sua avó Santa Clotilde e, rejeitando o reino terreno, abraçou a vida clerical. Morte no ano 560 Em Albi, na Aquitânia, também na Aldier, na França, Santa Caríssima, virgem reclusa. Morte no século VII Em Malbelge, no território do Aenald, na Austrásia, atualmente também na França, Santa Madeuberta, abadesa, que sucedeu a sua irmã, Santa Deutrudes. Morte no ano 705 Na Flandres, território da Austrásia, na atual Bélgica, a comemoração de Santo Eduardo, bispo Morte no ano 760 Em Tou, cidade da Lorena, na Aldier, na França, São Dalzelino, bispo, que promoveu a observância monástica Morte no ano 962 Em Gúbio, na Úmbria, região da Itália, São João de Lodi, bispo, que foi companheiro de São Pedro Damião nas suas missões pontifícias Morte no ano 1106 Em Dai, na França, Santo Estevão de Chantillon, bispo, que, afastado da solidão de portes em Bougie, mas nada diminuindo a sua austeridade cartusiana, presidiu excelentemente a esta igreja. Morte no ano 1208 Em Cosice, nos Montes Cárpatos, na Aldier na Eslováquia, os santos mártires Marcos Crisino, presbítero de Stergon, Estevão Pondrex e Melchior Grodzecki, presbíteros da Companhia de Jesus, que nem a fome nem a tortura da roda nem os tormentos do fogo puderam induzir a abjurar da fé católica Morte no ano 1619 Em Nagasaki, no Japão, os beatos mártires Thomas Tsuji, presbítero da Companhia de Jesus, e João Ducat, presbíteros e mártires, que, no reinado de Carlos I, por terem entrado na Inglaterra como sacerdotes, foram condenados à morte no patíbulo de Tibura e assim mereceram a palma celeste Morte no ano 1644 Num barco prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, os beatos Claudio Barnabé Lauren de Masclouse e Francisco de Oudino de Laboissiere, presbíteros e mártires, que, presos durante a Revolução Francesa por causa do sacerdócio e encerrados na galera, morreram por Cristo consumidos pela fome e inanição Morte no ano 1794 Na ilha de Wodlar, na Oceania, o beato João Batista Mazzucone, presbítero do Instituto para as Missões Estrangeiras de Milão e Mártir, que, depois de passar três anos na obra de evangelização, já exausto devido às febres e feridas, foi morto a golpe de machado em ódio à fé cristã Morte no ano 1855 Em Varsóvia, na Polônia, o beato Inácio Klopotowski, presbítero da Diocese de Lublin, fundador da congregação de Nossa Senhora de Loreto Morte no ano 1931 Em Gandia, cidade da região de Valência, na Espanha, a beata ascensão de São José de Calazans, da ascensão Loret Marco, virgem do Instituto das Irmãs Carmelitas da Caridade e Mártir, que, durante a perseguição religiosa, venceu gloriosamente o combate da fé Morte no ano 1936 Em Ueva, perto de Guadalajara, também na Espanha, o beato Félix Gomes Pinto Pinero, presbítero da Ordem dos Frades Menores e Mártir, que, na mesma perseguição, morto no cemitério, alcançou a palma do martírio Morte no ano 1936 Em Barcelona, também na Espanha, os beatos mártires Antônio Maria de Jesus, Antônio Bonetti Seró, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços, e Marcelo de Santa Ana, José Maria Masipta Mari, religioso da mesma ordem, que, durante a perseguição contra a fé, pelo seu inquebrantável testemunho de Cristo alcançaram vitoriosamente o reino celeste Morte no ano 1936 Em Toledo, também na Espanha, o beato Tirso de Jesus Maria, Gregório Sanches Sancho, presbítero da Ordem dos Carmelitas Descalços e Mártir na mesma perseguição contra a fé cristã Morte no ano 1936 Vida do Beata Eugênia Pico Como Jesus escolheu o pão, algo tão comum, assim deve ser minha vida, comum, acessível a todos, e ao mesmo tempo, humilde e escondida, como é o pão Estas palavras de Eugênia Pico brotam de uma profunda contemplação de Jesus, pão de vida, entregue por nós A esta contemplação Eugênia chegou por um longo e doloroso caminho Nasceu em Crescenzago, Milão, em 8 de novembro de 1867 de José Pico e Adelaide Del Corno O pai é um excelente músico cego da escala de Milão A mãe é uma mulher frívola, que não ama seu marido, que prefere o dinheiro, o êxito, as viagens Os avós cuidavam habitualmente de Eugênia Ela encontrava seus pais durante as breves pausas que se concediam entre uma turnê e outra Até que um dia a mãe volta sozinha, sem seu marido, dando por morto Eugênia não saberia nada sobre seu pai Daquele momento em diante a mãe obriga a filha a viver com ela e com seu amante, do qual teve outros dois filhos Eugênia cresceu em um ambiente religioso e moralmente frouxo, tendo que conviver entre os desejos mundanos da mãe, Que deseja que ela seja uma cantora famosa, e com o amante da mãe que a maltrata com frequência Perigos e ocasiões tanto em casa como fora, diria Eugênia recordando aqueles anos de tribulação e aquele instintivo anelo de rezar De olhar para o alto, no silêncio da austera basílica de Santo Ambrósio de Milão Onde a cada dia ia pedir ajuda a Deus, quase sem conhecê-lo Até que uma tarde de maio de 1886 Eugênia sentiu dentro de si o chamado à santidade daquele instante de anticaminharia Com prontidão e fidelidade indefectível, para a perfeição Aos 20 anos Eugênia decidiu amar a Jesus e ser santa Ingressou na jovem família religiosa das pequenas filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria Fugindo de casa no dia 31 de agosto de 1887 Sendo imediatamente acolhida, compreendida e amada pelo fundador, o venerável Agostinho Chepi Em 26 de agosto de 1888 iniciou o noviciado e em 10 de junho de 1891 Emitiu a primeira profissão religiosa nas mãos do mesmo fundador Fez a profissão perpétua em primeiro De junho de 1894 Simples e humilde, fiel e generosa Se entregou sem reservas às alunas do colégio de quem é mestra de música, canto e francês Às noviças de quem é mãe e mestra, às irmãs como arquivista, secretária-geral e conselheira Em junho de 1911 foi eleita superior à geral permanecendo no cargo até a morte Mulher valente, fez o voto de cumprir com perfeição serena e tranquila os deveres de superior e isto para cumprir a vontade de Deus Animadora sábia e prudente da Congregação das Pequenas Filhas dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria Durante seu governo desenvolveu uma atividade iluminadora e prudente para uma organização definitiva do Instituto Propondo-se cumprir as diretrizes transmitidas pelo fundador Para todos era mãe, especialmente para os pobres e para os pequenos aos quais servia com caridade generosa e incansável As necessidades e os dramas de muitos irmãos durante a Grande Guerra de 1915 a 1918 abriram ainda mais seu coração para acolher todo pranto, toda dor e toda preocupação social ou particular Seu principal apoio, fonte vital de sua vida interior e de todo seu trabalho apostólico, era a Eucaristia, seu grande amor, centro de piedade, alimento, consolo e alegria em suas jornadas densas de oração e de cansaço Jesus lhe infundia seu zelo pela salvação das almas Em seu ardente amor a Jesus encontramos a explicação de sua incessante atividade De saúde débil, com um corpo consumido pela tuberculose óssea, em 1919 teve que se submeter à amputação da extremidade inferior direita Irmã Eugênia se ofereceu para cumprir os planos de Deus sobre ela, pronta para qualquer imolação Decidida a caminhar para a perfeição, isto se expressa em uma vida de mortificação, de pureza, de obediência, de heroísmo, de obras virtuosas Vivendo o comum e o mais humilde da vida de maneira extraordinária Este o clima em que se passou a existência de Irmã Eugênia Pico Irmã Eugênia faleceu santamente no dia 7 de setembro de 1921 Sua fama de santidade sobreviveu e inclusive foi aumentando depois de sua morte Por toda parte eram ouvidas expressões de admiração e veneração a ela Considerada por todos como exemplo de extraordinária virtude e modelo de piedade, zelo, prudência, espírito de sacrifício e sabedoria Em setembro de 1945 foi iniciado o processo de beatificação Em 20 de dezembro de 1999 foi publicado o decreto sobre o milagre atribuído à sua intercessão Que reconheceu a cura prodigiosa de Camilo Talubingi Kingombe, da diocese de Uvira, de Isaire Ocorrida em 25 de agosto de 1992 Em 7 de outubro de 2001 foi proclama a Beata Beata Eugênia Pico rogai por nós Beata Eugênia Pico rogai por nós